Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. Eu quero trabalhar com você hoje um conceito um pouco diferente. A ideia de hoje é a gente trabalhar um pouquinho a relação do que vem a ser foco. Como manter o foco nos seus estudos. Antes de mais nada galera, inscreva-se aqui no canal, certo? Inscreva-se no nosso canal para que a gente consiga, através disso, chegar em mais lugares. Quanto mais pessoas inscritas, mais lugares o nosso vídeo alcança, beleza? Então a palavra de hoje é manter o foco. Professor, e como manter o foco? Como que eu faço para manter o foco? Eu estou estudando, eu preciso estudar. Mas cara, sabe, o meu curso é tão difícil, é tão concorrido, professor. E eu não consigo fazer isso, manter o foco. Eu sei que eu tenho aí um caminho longo pela frente. Quando começa o ano, por exemplo, eu sei que eu preciso me organizar de maneira que eu consiga ter gás até o final do ano para conseguir fazer aquilo que tem que ser feito. Mas como que eu faço para chegar a isso, professor? Como que eu consigo manter o foco a ponto de conseguir vencer a mim mesmo, né? Poderíamos dizer assim, né? Vencer as nossas fraquezas e conseguir manter esse foco. Então eu quero trazer para você hoje, não uma, não duas, mas sete dicas, cara. Sete dicas de como manter o foco, certo? Sete dicas que vão transformar a sua vida e vão te dar um gás na hora de você estudar. Então, não é qualquer coisa esse vídeo. Esse vídeo vai trazer para você algo diferente, algo que vai te ajudar muito, ok? A gente não está falando de aula aqui hoje, a gente não está falando de física necessariamente. A gente está falando em qualquer disciplina. Manter o foco nos estudos, no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida, certo? Primeira coisa, cara, você tem que saber aonde que você quer chegar, certo? É verdade, você tem que focar em algo. Você não pode manter o foco se você não sabe para onde você está indo. Tem um velho ditado que diz, quando você corre atrás de dois coelhos, você vai conseguir, sabe o quê? Pegar nenhum. Por quê? Porque um coelho corre para um lado, outro coelho corre para o outro lado, e a hora que você se dá conta, na tentativa de buscar os dois, você acaba perdendo os dois. Porque não tem estratégia nenhuma de vencer as barreiras e conseguir capturar um deles. Você não tem foco nenhum em como trabalhar para conseguir vencer qualquer dificuldade em prol de uma conquista. Então, vamos lá. Esse ano é o ano do seu vestibular, o ano do seu concurso público. Você já decidiu qual concurso, qual vestibular que você quer, qual é o curso, qual é a carreira que você quer almejar, certo? Então, se você já tem isso em mente, a ideia agora é você focar isso e levar isso com prioridade. Primeira palavra importante quando a gente fala em manter foco, ter prioridades. Qual é a sua prioridade? Gente, nós somos praticamente uma máquina. Eu sei que a galera de humanos vai falar assim, opa, peraí, ser humano não é uma máquina, vai além de uma máquina. Mas se a gente for pensar no funcionamento básico do nosso corpo, nós somos uma máquina. E se a gente pensar que a gente é uma máquina, a gente precisa pensar no seguinte, como que eu faço para manter o foco, sendo que eu preciso, ok? Organizar o meu gasto, meu consumo energético. Gente, vamos pensar o seguinte, você se alimenta, você tem uma quantidade de energia, uma quantidade de vontade, mas essa quantidade é escassa. Diríamos assim, não que o alimento seja escassa, não para todos. Mas a gente está dizendo que a energia, a vontade, o up que a gente tem logo pela manhã, ele é limitado. Vai chegando no longo do dia, você vai perdendo aquele gás. Se você começa por fazer as coisas mais difíceis antes, ou se você começa por fazer aquelas coisas que não são prioritárias, você simplesmente vai ter problemas. Você não vai conseguir dar conta de tudo aquilo que você realmente precisa fazer. E aí o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que a hora que você tiver que dar conta daquilo que realmente é necessário para você, você já não vai ter gás o suficiente para isso, ok? Então a primeira palavra importante para a gente é prioridade, ok? Ter prioridade naquilo que a gente faz, certo? E começar sempre por aquilo que é mais prioritário. Então eu vou chamar você para fazer o seguinte teste. Vamos lá. Você vai pegar um caderno e você vai colocar nesse caderno tudo o que você quer fazer. Tudo o que você quer conquistar, certo? Escreve aí, cara. Eu escrevi o meu, por exemplo, e deu 100 coisas. Só que dessas 100, está ali a lista. Pausa o vídeo, vai lá, faz a sua lista com 100 coisas que você quer fazer, que você almeja. Depois de fazer essa lista, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar 20% apenas dessa lista, ok? Como que é, professor? É, você vai pegar só 20% dessa lista. Se você pegar 20% dessa lista, cara, aí a gente está começando a conversar de uma maneira correta, certo? Professor, eu não estou entendendo. O que você está dizendo, cara? Gente, eu estou dizendo o seguinte, ó. Estou aqui na minha luzinha. Eu vou escrever aqui o seguinte para você, ó. Você vai escrever aí. Prioridades. E dentro do grupo de prioridades, esse é o nosso exercício de hoje. Dentro do grupo de prioridades, você vai fazer a sua lista. Ah, eu quero dirigir. Eu ainda não sei dirigir, porque eu não tenho carta. Eu quero aprender a dirigir. Eu quero correr. Então, eu quero participar de uma maratona. Eu quero fazer tatuagem. Eu quero malhar. Ficar com o corpo legal, porque a galera vai ficar me exigindo um corpo legal. Eu quero falar inglês. Então, falar inglês. E aí, uma série de coisas que a gente tem aí, né? Falar inglês. Uma série de coisas. Dentre essas coisas, olha o que apareceu aqui. Vestibular. Concurso militar. Concurso público. Sei lá, cara. Tem um monte de coisa, né? Aí, o cara vem aqui e fala assim, putz, cara, qual que é a minha prioridade? Então, dessa lista aqui que você fez, você vai pegar e vai falar assim, bom, eu vou tirar de 20% daquilo que é prioritário para mim esse ano. Certo? Então, aqui eu coloquei aqui uma lista bem pequena. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis coisas. Dessas coisas, 20%, cara. 20% de seis vai dar aí praticamente uma coisa. Certo? Qual que é a minha prioridade esse ano? Cara, olha, dirigir. Putz, cara, é muito legal. É maneiro. Eu vou conseguir sair com a galera. Mas, mano, dirigir, cara, não é minha prioridade esse ano. Se eu aprender a dirigir o ano que vem, cara, tá tranquilo, é razoável, tá ótimo. Não tem essa necessidade. Putz, cara, correr é legal, hein, cara. Na verdade, eu vou tentar manter isso daqui, mas não vai ser minha prioridade. Eu até posso tentar correr aí, pá. Mas se eu não conseguir completar uma maratona, eu participo aí de umas provas de corrida menores. Fazer uma tatuagem, pô, posso reservar ali um finalzinho de semana e tal. Mas primeiro eu quero dar conta de umas coisas antes, então eu posso colocar. Então, ó, esse cara aqui, por enquanto, eu risquei desse ano. Esse cara aqui eu vou deixar em observação. Eu quero fazer, dá tempo, dá pra encaixar. Esse aqui também dá pra encaixar, mas não só a prioridade. Malhar, opa, é bom em malhar, cara. Certo? Dependendo de quanto tempo que eu vou me dedicar. Então, deixa em observação. Falar inglês faz parte do estudo. Então, manter o cérebro ativo é interessante. Certo? Mas qual é a minha prioridade pra esse ano? Minha prioridade pra este ano é o vestibular, independente de qualquer coisa, cara. Então, eu vou colocar isso aqui à frente de tudo. Vestibular. Depois vem as outras coisas. Então, eu vou gastar a minha energia. O momento que eu tenho mais energia, o momento que eu tô mais ligado, eu vou gastar pensando no meu vestibular, em estudar. Eu não posso gastar a minha energia no momento ali que eu tô malhando. Putz, cara, tô que malhando, gastar toda a minha energia, vou dar um gás pra... Não! Peraí, malhar vai te deixar o corpo legal, vai te deixar com saúde. Mas essa era a sua prioridade? Chega no final do ano, você tá com o corpo saradão, mas você passou no vestibular, você conseguiu construir a sua carreira? É sobre isso que a gente tá falando, sobre construção de carreira profissional. E quando a gente fala de construção de carreira profissional, essa deve ser a prioridade máxima, certo? Então, você tem que pensar no seguinte, as outras coisas são interessantes. Eu quero assistir um filme, eu quero ir num teatro, eu quero conhecer tal cidade, eu quero viajar, eu preciso ir pra praia. Pô, cara, mas a sua prioridade tem que ser o seu vestibular. Pessoal, mas eu preciso de um momento pra descansar, é verdade. Ah, pessoal, eu vou pra praia. Então, tranquilo, cara, só que você precisa passar um mês na praia. É esse ano que você precisa ir conhecer a Europa? É nesse ano que você precisa realmente tirar essa carta? Ou você poderia deixar isso pra um próximo ano? Pensando na ideia de que o foco e a prioridade vão te ajudar a chegar mais longe, certo? Então, pensa comigo exatamente nesse ponto, tá? A prioridade é a chave pra que a gente consiga atingir o sucesso. As pessoas que atingiram o sucesso, ou as pessoas com maior índice de sucesso na vida, são aquelas pessoas que souberam, no momento certo, focar as suas prioridades. Então, faça a lista, gente, do 20%. Pessoal, mas se eu fizer uma lista de 20% e tiver 100 coisas, 20% são 20 coisas. É. Aí faz o 20% dos 20%. Então, você pega essas 20 coisas e tira 20% disso, vai dar 4. Olha, dessas 4 tá legal, cara. Aí prioriza quem é o carro-chefe dentro dessas 4. Beleza? Gente, então se você quiser ser um profissional, se você quiser ser um estudante altamente focado, uma pessoa que vai ter sucesso, ok? Suas tarefas. Presta atenção nas próximas dicas que eu vou dar pra você, ok? Primeira coisa. Pra você conseguir manter aquela sua lista de prioridades, você precisa aprender a dizer não. Basta. Não. Não posso fazer isso agora. Não posso contribuir contigo agora. Não posso ir, galera, num tal lugar agora, ok? Eu não posso. Não dá. Se eu for, eu tô perdido. Entendeu? Muitas pessoas, muitos grandes empresários, por exemplo, ao entrevistá-los, eu me deparei com a seguinte relação. Quando eles estavam na faculdade ou quando eles estavam cursando ali o seu curso técnico, profissional ou estudando pro vestibular, cara, eles recebiam convites para sair, para ir curtir, para tal. Mas a prioridade deles era o estudo, o foco no vestibular, o foco na carreira. Então, naquele momento, eles decidiram falar não. Ah, mas professor, a galera vai ficar meio aí me zoando e tal, porque eu não participo de nada, porque eu não vou com a galera, eu não curto, eu não participo, eu não faço. Meu, peraí. Você tá preocupado com o que as pessoas vão achar de você ou você tá preocupado com o seu futuro? Então, você tem que pensar muito bem em relação ao que você está preocupado. Se você está preocupado com o seu futuro, é extremamente importante que você dê menos valor para o que as pessoas falam. Então, aprender a dizer não vai afastar algumas pessoas de você, vai. É um preço a se pagar. Mas também vai te trazer muito mais energia em cima daquilo que você quer fazer. Eu não tô falando pra você falar não o tempo todo. Poxa, professor, eu não posso mais me divertir, não posso mais fazer nada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa equilibrar as coisas. E esse equilíbrio tem que tender sempre para a sua prioridade. Certo? Então, se a sua prioridade é o estudo, é para isso que você tem que tender a sua balança. Ela não pode pender para o outro lado. Ela não pode pender, por exemplo, o lado que a gente tá falando de, talvez, balada. Talvez relacionada à curtição, ao corpo, né? Malhar, ir para a academia, nadar, correr. Não. Isso é importante também. Mas a prioridade máxima está nos seus estudos, no seu vestibular este ano. Certo? Então, aprenda a dizer não. Aprenda a focar, gente. Certo? Vamos para mais uma dica aqui que é interessante. Gente, seja claro sobre o que você realmente deseja alcançar. Abrir mão de tarefas que não são importantes é tão essencial quanto saber o que fazer. O ideal é que você encontre apenas três tarefas para completar durante o dia. Quando alguma tarefa não faz sentido para você, não tenha medo de dizer não. Resumidamente, o que eu falei até agora é isso. Manter o foco, priorizar e aprender a dizer não. Ok? Segunda parte. Ensaiar uma tarefa mentalmente. Gente, ensaiar uma tarefa mentalmente é o seguinte. Visualize o processo ideal, em vez de ficar obcecado pelos resultados desejados. Ah, eu quero chegar em tal lugar, eu quero aqui. Não. Qual que é o processo ideal que você precisa para alcançar aquele resultado? Por quê? Será que eu dou conta desse processo? E eu preciso me preparar para dar conta. O que você dá conta, a gente tem certeza. Ok? Mas, será que a gente está preparado? Então, a gente precisa mentalizar o processo. Ok? Às vezes, a gente não se preocupa com o processo. Quantas vezes a gente se depara, por exemplo, com pessoas... Vou pegar um exemplo aí, meio diferente. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer. Aí, a pessoa quer acreditar em coisas milagrosas. Cara, se você começar a fazer tal coisa, você vai emagrecer. E a pessoa quer emagrecer em uma semana. Cara, ela não vai emagrecer em uma semana. Se emagrecer, vai ser algo muito drástico que pode causar algum problema na saúde. Por quê? Porque não existem milagres. O processo é longo. O processo é demorado. Ok? Então, quando você pensa, por exemplo, eu quero cursar professor Medicina. Ô, professor, eu quero ir para o ITA, eu quero ir para o IME, eu quero fazer esse PSEX, eu quero chegar na carreira militar, barro branco, sei lá. Isso tem vários caminhos, né? E se você pensar no seu sucesso e obter esse caminho, o que você precisa fazer? Quais são os degraus que você precisa galgar para chegar lá em cima? Porque as pessoas ficam assim, paradas, anestesiadas, pensando só no resultado final. Não, eu quero chegar em tal lugar, professor, e pronto, eu vou ser médico e tal. E a pessoa precisa começar a vivenciar aquilo antes dela realmente ser. Sem pensar em todo o processo de construção que ela vai ter que passar. E aí, quando a gente pensa no processo de construção, é complicado, porque a gente tem que repensar e falar, uuuh, cara, eu preciso organizar o meu dia para dar conta desse processo de construção. Ok? Por exemplo, gente, não tem muito a ver com o estudo, mas, por exemplo, um dos meus sonhos é correr uma maratona. E para correr uma maratona são 42 quilômetros de corrida. E aí, antes de eu pensar em correr uma maratona, um ano antes, eu já preciso mentalizar e tentar entender qual que é o processo de construção para que eu consiga correr essa maratona. Eu não posso simplesmente sair correndo e falar, uuuh, vou chegar. Já vi muita gente tentando fazer isso. Na última vez que eu participei de uma maratona, na chegada, na reta final, eu vi pessoas esmaiando na rua, pessoas chorando de dor, gritando, vomitando, passando mal. Gente, quando a gente não mentaliza todo o processo, pensa só no resultado final, a gente quebra o cair do cavalo, a gente acaba quebrando no meio da prova. Então, a gente tem que pensar nisso. Qual é o processo? Qual é o caminho que eu preciso seguir? Para que você consiga a sua força de vontade, você consiga energia para conseguir fazer tudo que você precisa fazer e pensar que é um processo durante todo o ano. E aí você ser recompensado pelos pequenos degraus que você sobe. Porque se a gente for pensar no vestibular, que vai ser em novembro, dezembro, e a gente está em janeiro, sinto muito. Mas chegar em março, abril, você já desistiu. Você não está tendo pequenas recompensas. Você não estabeleceu pequenos passos para seguir. E aí, com certeza, isso vai fazer com que você quer ir na prova. Certo? Então, como você vai sentir quando as coisas estiverem concluídas? Está feliz com a nova conquista? Use vibrações positivas para se inspirar e manter você focado e inspirado. Gente, quando você for estudar, eu gosto muito de usar o método Pomodoro. Deixa eu falar do método Pomodoro. Pomodoro é aquele reloginho, clock, que a gente utiliza em cozinha. Sua mãe deve ter um. Você deve ter um. Você já viu um. Tem vários formatos hoje em dia, né? O formato natural dele é um tomatão lá. E aí, quando você coloca ele lá, ele vai terminar o processo e ele vai apitar. Quer uma dica para estudar, para ter vantagem muito boa em relação aos seus concorrentes? E para você se sentir avançando? Começa a fazer estudo intervalado. No estudo intervalado é muito interessante. Primeiro, qual que é a sua prioridade? Eu quero estudar agora, talvez, estudar matemática aqui hoje. Então, você vai colocar no seu Pomodoro lá, de 25 a 30 minutos no máximo. Professor, mas fala que a gente tem que estudar duas horas. Esquece. Você vai estudar de 25 a 30 minutos no máximo, ok? É nesse momento que você vai ter desempenho máximo. O que você vai fazer? Estuda. Deu 25 minutos, ele vai tocar. Deu esses 25 minutos, você vai levantar, vai esticar, vai dar uma respirada, vai tomar uma água. Vai se dar ao luxo de ter uma premiação. Agora eu posso levantar e tomar uma água e voltar a estudar. Agora eu posso dar uma olhada lá fora, o que está acontecendo. Agora eu posso ir lá e falar um alô para meu pai, para minha mãe e tal. E aí eu volto para o estudo. Então eu vou dar um intervalo ali de 5 minutos e volto para mais uma bateria de 25 a 30 minutos. Cara, você vai aumentar aí em aproximadamente 50 a 60% do seu rendimento de estudo. Ou seja, aquilo que você tinha que estudar em um dia, utilizando aquela técnica das duas horas, você vai conseguir estudar uma vez e meia isso, cara. Você vai ter um rendimento muito maior. Então compensa você pensar nisso, certo? Beleza? Vamos para o próximo passo aqui, galera. O próximo passo está relacionado a manter a energia para cima. Como manter a energia? Quando você se esforça para manter o foco, você fica esgotado e prejudica toda a sua criatividade. Intervalos irregulares entre tarefas de 5 a 15 minutos pode ajudar. É o que eu acabei de falar para você. Ou seja, quando você quer se manter focado, quer manter a energia, pensa nessa recompensa de 5 até 15 minutos. Quando a gente está falando de estudo, por exemplo, a gente está falando aí de fazer intervalos de 5 minutos. Então seria muito bacana você fazer esses pequenos intervalos. Certo? 25 minutos de estudo, 5 de intervalo. 25 de estudo, 5 de intervalo. 25 de estudo, 5 de intervalo. Faça 4 séries e aí você dá um intervalo maior. De 1 hora, 2 horas. E aí depois você retoma e faz isso novamente. Ok? E aí você pode fazer 2 grandes séries dessa. Você vai ter 4 grupos aí, 8 grupos de estudo em um dia. Ou seja, você vai ter estudado 100 mais 100 minutos. Você vai estudar 200 minutos por dia. Se você pensar em 200 dias de estudo, você vai ter estudado aí, cara, quantos minutos? Faz a conta. 200 vezes 200 vai dar 440 mil minutos em um ano de estudo em alto rendimento. A gente não está falando em quantidade de estudo, de baixo rendimento. Porque a galera fala assim, a galera tem muito orgulho de falar assim, nossa, eu estudei 8, 12, 15 horas por dia para conseguir passar o vestibular. Muito legal. Mas você poderia ter estudado metade disso se você tivesse estudado em alto rendimento. Ou seja, se você tivesse usado um processo intervalado de alto rendimento para poder fazer esse estudo. Dentro da educação física da área esportiva, esse tipo de treinamento se chama HIIT. Que é treinamento em alta intensidade. Dentro do estudo, nosso cérebro é músculo. Então quando a gente fala disso tudo, a gente também tem que pensar que existe essa possibilidade de um treinamento em alta intensidade. Ok? E aí você consegue ter um aproveitamento muito maior dos seus estudos. Tranquilo, galera? Pessoal, eu vou ficando por aqui. São algumas dicas. Vai vir mais dicas. São 7 dicas no total. Mas eu não vou deixar esse vídeo muito longo, senão você vai acabar não querendo assistir ele inteiro. Ok? Antes de mais nada, galera. Dá um like aí. Clica aqui para a gente. Se inscreve no canal se você curtiu esse vídeo. Beleza? E a gente volta na próxima semana com mais dicas de estudo para você. Como estudar física. Como estudar química. Como estudar matemática. Como aprender exatas. Como organizar e planejar os seus estudos. Serão todos os vídeos que a gente vai trazer aqui para você manter o foco. Organização do tempo. Tudo para ajudar você a conquistar os seus sonhos. Beleza? Gente, eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai. Está aqui meu nome. Professor Wagner do curso Agora Vai. Beleza? E se você tiver interesse em ter um acompanhamento personalizado dos seus estudos. Entre em contato comigo. Ok? Você pode entrar em contato comigo aqui mesmo. Deixando nos comentários aqui. A sua pergunta. O seu questionamento. E as suas intenções. Professor, eu quero ter um acompanhamento personalizado. Eu quero aprender a estudar em alta intensidade. Esse hit de estudo. Para ter que poder ter um maior aproveitamento e menor intervalo de tempo. Ok? Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para trazer para você todo esse benefício. Claro que, gente. Vamos lá. Para a gente poder fazer esse curso personalizado. Esse acompanhamento personalizado. Isso tem um determinado custo. Certo? Mas a minha ideia é que se você acompanhar essas dicas gratuitas. Você já tem um grande aproveitamento. Mas se você tem a intenção de chegar ainda mais longe. Vem com a gente. Vem ser sucesso. Não deixe de acompanhar as nossas aulas de física. Não deixe de acompanhar todos os nossos comentários. Nossos vídeos. Que, gente. Esse ano é o ano da sua aprovação. Valeu. E até o próximo vídeo.